Minha gente, número de multas aplicadas no trânsito de Arasatuba teve uma queda brusca no ano passado, se comparado a 2017, parece uma boa notícia até então, né? Mas não é não, o problema é que esse dado está mais ligado à redução da fiscalização do que ao comportamento dos motoristas. Tem muita gente que ainda se arrisca demais no trânsito e a prova disso é o número de mortes, que cresceu 65%. Um novo balanço de multas de trânsito em Arasatuba, divulgado pela Secretaria de Mobilidade Urbana, registrou uma queda que se firmou em 2018, isso comparado com o ano anterior. Enquanto em 2017 foram aplicadas mais de 48 mil multas, em 2018 esse número caiu para pouco mais de 32 mil, uma redução de 33%. Esse é o reflexo também, é lógico, do nosso trabalho de educação no trânsito, porque nós trabalhamos em cima de três pilares que sustentam o trânsito, que é a engenharia de trânsito, com a melhoria da malha viária, sinalização, com os tapas buracos, com os semafóricos modernos, igual foram instalados, e também com a educação no trânsito, que a gente vem trabalhando, com a educação em escolas, pitstops, conseguimos atingir em 2018 um público de 26 mil pessoas. Um conjunto de ações que vem trabalhando para reduzir as mortes no trânsito. Em 2014, Arasatuba registrou 40 mortes, e esse número voltou a subir no ano passado. Nós tivemos histórico já de 40 mortes no trânsito em Arasatuba em 2014, e quando assumimos em 2017, nós conseguimos já reduzir bastante para 9. Em 2018, aumentou para 15, com 11 mortes de motociclistas, então isso já nos preocupa. A conscientização e educação no trânsito tem sortido efeito, mas o outro lado da moeda também aponta uma outra realidade, a diminuição de agentes e a falta de radares no município. Se você parar para dar uma analisada, a todo momento os motoristas cometem infrações. Hoje nós temos um número reduzido de agentes, e estamos trabalhando para que tenhamos mais agentes. Quando se tem o radar, principalmente em esquemafóricos, em redutores de velocidade, são as lombadas eletrônicas, aqueles espertinhos que insistem em embular o trânsito, em embular a legislação de trânsito, eles são pegos com esses radares. E são eles, os motoristas, que defendem um controle mais rigoroso por parte da fiscalização, se é para apertar, que seja para contribuir. Além de alertar o motorista, educa, né? Colabora porque nós temos vários exemplos, eu sou de Aracanguá, nascido e criado, tivemos vários acidentes, eu perdi vários amigos esse ano agora. Então, ultrapassagem errada, então tinha que ser mais rígido, eu acho, na minha opinião. O senhor já foi multado alguma vez? Não, nunca na minha vida. Por quê? Ah, eu acho que eu ando certo, né? É, hein? Continue dando certo. Amém. É isso aí, se você não tiver consciência no trânsito, não adianta, minha gente. Os problemas aparecem, né? E quando a gente fala que não tem fiscalização, é por quê? Porque tem muita gente que só aprende quando pesa no bolso. Não aprende pelo amor, aprende pela dor. Ou seja, quando tem lá o impacto financeiro, quando chega a multinha. Aí tá lá, andou em alta velocidade, é multada, aí fala, ah, pera lá, tem fábrica de multa. Ultrapassou o sinal vermelho, ah, tem fábrica de multa. Mas vamos colocar a mão na consciência, né, minha gente? Vamos realmente verificar como que a gente tá dirigindo aí, tamo dirigindo certinho, tamo respeitando as leis de trânsito, tamo dirigindo de maneira segura, direção defensiva? Aí sim, depois a pessoa pode fazer a crítica. Mas tem muita gente que dirige mal, dirige errado, desrespeitando tudo e todos e depois não quer ser punido. É um problema muito grave esse de Aracatuba, que não tem a fiscalização e quando não se tem a fiscalização, as pessoas abusam, né? Então aquela velha máxima, ah, vou andar mais rápido porque eu sei que não tem radar de velocidade. Ah, vou virar aqui, que é proibido, porque eu sei que não tem agente de trânsito. Então isso realmente tem que ser revisto por parte do poder público pra realmente, enquanto o brasileiro não mudar o comportamento e não mudar o entendimento, tem que continuar multando sim, tem que continuar indo pra cima sim e punindo, porque senão as pessoas não aprendem. As pessoas continuam cometendo erros e isso é muito perigoso. Um número, um crescimento gigantesco aí de 65% no número de acidentes na cidade é realmente também muito preocupante. Isso que a gente nem começou a falar de rodovia, viu? Porque a rodovia, a situação é ainda pior, porque quando vai pra rodovia, além do limite, do excesso do limite de velocidade, além de desrespeitar as leis de trânsito, tem a questão das vias, que muitas vezes são de pistas simples, o que acaba impactando ainda mais a segurança de quem usa aí o trânsito da nossa região. Então você que tá em casa, independentemente se tem ou se não tem radar, independentemente se tem ou não a gente, anda na linha, anda tudo tranquilo, que a sua vida agradece e a vida do outro também.